A luta pela defesa das prerrogativas da advocacia tem sido diária e é no debate que a Ordem tem planejado ações para defender o livre exercício profissional de advogados e advogadas de todo o país. Depois de discutir o tema no primeiro encontro nacional de defesa das prerrogativas no mês de junho, o diálogo continua em novembro com a segunda edição do encontro que vai reunir todas as autoridades envolvidas no tema. Esse encontro é um encontro que tem uma estrutura que vai permitir um debate muito aprofundado dos temas, porque nós vamos dividir a todos nós em grupos temáticos que já estão divididos, que já estão escritos, com relator, portanto nós teremos um debate de muita qualidade em cada um dos temas. Temas novos e atuais serão discutidos, como a defesa das prerrogativas dos profissionais com deficiência física, a violação tecnológica de prerrogativas, a violação das prerrogativas na perspectiva de gênero, da diversidade sexual, além das violações sofridas pelas mulheres advogadas, que segundo o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Jarbas Vasconcelos, já são maioria na classe. Precisam ser reconhecidas como uma trabalhadora especial, ela amamenta, ela engravida, ela tem seus dias, então ela precisa ter um espaço diferente. As nossas colegas sofrem assédio, tenho certeza por experiência de ter sido presidente de seccional, por sempre estar frente das prerrogativas, mas elas não relatam essas violações de assédio moral, que sofrem no dia a dia do exercício profissional, seja na delegacia, seja nos gabinetes. Então nós precisamos criar espaços onde as mulheres, os nossos colegas transexuais, os nossos colegas que fizeram outra opção sexual diversa da heterossexualidade, que possam nos narrar essas violações, que nós possamos ter políticas de enfrentamento a esse ato de discriminação, aos atos de discriminação, de machismo, no exercício profissional. E a Ordem dos Advogados do Brasil, as seccionais e subseções não têm medido esforços para combater qualquer tipo de violação. Em 2015, o procurador municipal de Shoppingzinho, no Paraná, foi assassinado. E com a atuação incisiva da OAB, os criminosos foram detidos no dia seguinte e levados a júri em junho de 2016, com condenação de 15 anos de prisão. Em 17 de fevereiro de 2016, outro advogado foi assassinado, dessa vez no município de Bandeirantes, no Paraná. O Conselho Federal e a seccional cobraram agilidade nas investigações e, em menos de 72 horas, o assassino estava preso e já denunciado. O crime aconteceu após o advogado cobrar de um cliente, por via judicial, uma dívida de R$ 2.500. No dia 24 de maio, em Palhoça, Santa Catarina, outro assassinato. Um advogado foi morto durante uma reintegração de posse. Em menos de 24 horas, os assassinos estavam presos e já denunciados. No mês seguinte, em 13 de junho de 2016, outro advogado assassinado. Dessa vez em Barras, no Piauí. A ação da seccional, com total apoio do Conselho Federal da OAB, foi determinante para que o assassino fosse preso no mesmo dia. Ainda em junho, no dia 24, um advogado foi agredido fisicamente por policiais durante uma blitz de trânsito em Porto Velho, Rondônia. Pela ofensa à integridade, no dia seguinte, a ordem apresentou pedido de afastamento dos policiais e foi atendida. Entre as mulheres advogadas, um caso se destaca. A advogada Kátia Regina Leite, de 45 anos, foi morta em Curitiba, em fevereiro de 2010. Depois de seis anos, o acusado foi condenado a 25 anos de prisão, em julho deste ano. Kátia atuava no processo de divórcio da ex-mulher do acusado. A ordem acompanhou o caso em busca de justiça. Nós buscamos justiça. A ordem é uma instituição que prima pelos direitos humanos, pela vida humana, pela justiça social. E ela está presente, acima de tudo, na defesa das prerrogativas dos seus profissionais. Os desagravos públicos também são constantes. advogados e advogadas de todo o país, juntos, reivindicando a defesa de suas prerrogativas para o exercício pleno da profissão.